Fala galera, Alexandre Leps aqui tendo pra vocês mais um vídeo Meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as minhas impressões do novo filme da série Monster Hunter da Netflix, Legend of the Guild Se vocês não viram, já está disponível pra assistir A gente vai tecer alguns comentários aqui, agora que eu já assisti Pode ser que tenha spoiler, tá? Então eu recomendo que você veja esse vídeo aqui Se você já assistiu o filme, fechou? Lembra aí, redes sociais, o canal eu deixo aí na descrição Faço lives praticamente todos os dias na Twitch De 5 às 8 da noite, normalmente é o horário que eu faço as lives Vou deixar o link 3 aí também, o link das lives na descrição Bem como outras recomendações, se vocês quiserem, por exemplo, apoiar o meu trabalho Tem o link da Amazon aí, comprando qualquer produto do seu desejo Mesmo não relacionado a games, você apoia muito o meu trabalho, tá bom? Dá uma olhadinha lá, caso seja do seu interesse Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho então desse filme, tá? Inicialmente, vamos falar do estilo gráfico que foi escolhido pra representação do filme Essas imagens que vocês estão vendo na tela são cutscenes, cinematics tiradas dos próprios jogos, tá? E o estilo artístico escolhido para o filme seguiu exatamente essa premissa Eu não estou colocando imagens do filme aqui Porque quando eu fiz o React da Netflix, eu tomei direitos autorais, tá? Então, com certeza, a Netflix não vai deixar aí utilizar as imagens Até porque você pode prejudicar de talvez uma pessoa ir lá assistir E eles querem que as pessoas vão para a plataforma deles para assistir o filme, certo? Então, eu coloquei cinemáticas dos próprios jogos aí Que são muito similares, diga-se de passagem Então, no meu ponto de vista, o estilo artístico escolhido é bom E já deixa a gente familiarizado, né? Quem acompanha os games já se sente em casa Porque, né? Já está acostumado com esse estilo artístico E eu gostei bastante, tá? Um ponto fraco, talvez seja Que em alguns momentos as animações dos humanos Mas expressão assim, às vezes deixa a desejar Talvez porque o investimento nesse filme específico não seja tão alto, tá? Então, o filme oscila entre animações muito boas Mas algumas animações, assim, representações um pouco estranhas, tá? Mas, no geral, cara, muito lindo Muito lindo e muito similar ao que a gente já está acostumado Que é um ponto muito positivo Eu acho que para ficar 10 barra 10 Seria mais a questão de investimento mesmo, né? Colocar mais dinheiro ainda em cima Ou contratar, não sei, estúdio ainda melhor Para fazer tudo perfeitinho Mas, no geral, cara, muito bom Gostei muito do que eu vi nessa parte de animação, tá? Falando um pouquinho das armas que a gente viu durante a animação Vimos as Dual Blades com o Julius, que é o ex-commander Vimos aí a Insect Glaive com a pesquisadora de campo Muito da hora como foram mostrados os movimentos da Insect Glaive Mostraram também um lado muito interessante Que é o do Kinseto, né? O Kinseto é um inseto Que participa ativamente, né? Da batalha Então, mostrou que ele é um ser vivo Também, né? Que ele participa ajudando o Hunter, né? Que ele tem vida própria Foi um lado muito legal ali que a gente pôde ver da Insect Glaive Mostraram também fuzil arco pesado com a Nadia Que é uma Ace Hunter também Algo que eu gostei bastante foi Que mostraram, por exemplo, ela atirando em pontos fracos Ali da Lunastra Mostrou usando, por exemplo Uma munição paralisante Que é algo muito utilizado, né? Nos fuzil arcos da vida Quando você joga ali Dá aquele suporte pro time Paralisando, ou seja Colocando alguma munição de sono, né? Isso ajuda muito o time Então, isso foi mostrado também A gente viu Sweet Axe também Apareceu de forma muito rápida Mas ainda fez a sua participação ali Com o Ferreiro Né? E não focaram tanto em armas mais populares, né? Sei lá, Long Sword da vida, por exemplo Dessa vez não apareceu Que legal, né? Não apareceu uma Gun Lance da vida Mas ainda assim As armas que apareceram São menos comuns O que é um ponto positivo também Tá? Agora, falando um pouquinho Dos monstros, né? Os monstros também Ficaram com uma renderização Nossa, muito show Muito show Deixa eu ver o Velocidrome Velocidrome Já deu pra ter uma noção Tanto de velocidade Quanto de Como um simples Velocidrome Pode ser nocivo Para os humanos, né? Você vê que No jogo É uma criatura Fácil de ser vencida Mas Pra um humano comum Ele pode ser uma ameaça E tanto Deu pra ter uma noção Do peso dele Também Quando você vê O Július carregando ele Muito legal Deu pra ver um pouco Das escamas A pele dele Pra ver também Como tá bem representado Foi algo que eu curti bastante Também Vimos ali também Nessilia De forma breve, né? Uma versão mais jovem Uma versão mais jovem Uma versão mais jovem E Um pouco menos ofensiva Pra sorte dos Hunters ali E pra sorte do nosso protagonista do filme Vimos o Congalala Muito bem renderizado Bacana também Os movimentos dele Mostrou ele ali Com o cogumelo Que é uma das comidas favoritas dele Aquele barrigão E Né? Expelindo coisas aí Problemáticas Como de costume Vimos a participação Mas você vê que Não sei se por questões De direitos autorais Pra não ter que Pagar, né? Porque querendo ou não Esse tipo de coisa Eles já pagam um pouco Ali pra Capcom E tudo mais Por estarem utilizando A marca dela Pra fazer um filme Você vê que Normalmente Eles tentam Se abster o máximo De alguns outros direitos autorais Né? Trilha sonora Trilha sonora Eles Usaram menos Né? Dava um retoquezinho Um estilo muito similar Mas você vê que Eles tentaram Não usar tantos temas Originais É... Acredito eu Por direitos autorais Mas deixaram Na mesma vibe Do que a gente Tá acostumado Dá pra ver Uns pequenos tons Né? De uma música conhecida Mas rapidinho Ela não dá prosseguimento Acredito Pelo que eu falei mesmo Questão de direitos autorais Tá? Então Lunastra Muito bem Né? Colocada Renderização Muito boa Movimentos Você vê As faíscas Né? Que ela espalha Quando ela vai dar Ultimate dela Ficou lindo Cara Ficou maravilhoso O fogo Né? Deu pra sentir Se um Velocidrome Ele já é extremamente Perigoso Né? Deu pra sentir Perfeitamente Qual O perigo Que um dragão Assim É um causa Né? Outra coisa Muito legal Que A gente Pôde acompanhar É a parte Mais da história Né? Já falando Um pouquinho Da história Ela Mostrou Um pouco O lado dos Hunters Da sua filosofia Mesmo que De forma Muito breve Que acho Que um dos Maiores Problemas Desse filme Foi O Espaço Muito curto De tempo Né? Foi 58 59 Minutos Então Tudo foi Muito jogado Ruchado Literalmente Né? Foi ruchado Então Não deu tempo De desenvolver Os personagens Muito bem Né? Tudo muito Rápido Tem potencial Pro futuro Né? Pra desenvolver Melhor Então Acabou sendo Muito rápido Mas ainda assim A gente Viu Coisas Muito Legais Né? Então A gente Viu Uma Ambientação Que se Passa Ali Uma conexão Do Monster Hunter 4 Com os Ace Hunters Mas Ao mesmo Tempo Vimos Um pouco Da Quinta Frota Aquela Viagem Ali Pro Novo Mundo Mostrou Ali O No caso Nosso Protagonista O Aiden Contando Os seus Relatos Durante A viagem Então A gente Viu Navio Viu Algumas Citações Que Referenciavam Os Hora Magdaros Achei Muito Da hora Né? E No Monster Hunter World A gente Vê Muito Isso Da Migração Dos Dragões O Que Que Tá Acontecendo E Tudo Mais E Fizeram Essa Ligação Essa Ponte Entre Os Dois Jogos Achei Maneiro E Trouxe Um Pouquinho Da Filosofia Dos Hunters Também Né? Basicamente Eles Respeitam A Guilda Dos Hunters Você Não Pode Simplesmente Caçar Monstros Porque Você Deseja Caçar Porque Você Quer Caçar Caçar Por Caçar É Contra Os Preceitos Da Guilda Isso Foi Muito Legal Né? Que Não Não Era Bem Visto No Passado Tanto Que Ele Toma Uma Bronca Justa Conta Disso O Preceito Dos Hunters É Sempre Tentar Trazer A Normalidade Das Coisas Né? Trazer Equilíbrio Novamente Para o Meio Ambiente Alguma Perturbação Que Está Sendo Causada Então Os Hunters São Acionados E Vão Ter Que De Fato Entender A Origem Disso E Se Necessário Interferir Caçar Tirar Até A Vida De Um Monstro Que É Respeitado Né? Até O Ponto Que Isso Possa Estar Gerando Problemas Para O Ecosistema Como Um Todo Certo? Então Nesse Caso A Migração Dos Dragões Estava Acontecendo Acontecia Normalmente A Cada 100 Anos E Ali Ela Está Acontecendo A Cada 10 Anos Então Eles Estão Tentando Entender O que Está Acontecendo Qual A Origem Disso E Aí Um Desses Dragões Anciões Vai Passar Na Rota Do Vilarejo Do Nosso Ace Hunter No Caso Aiden Vai Causar Problemas E Por O Elder Dragon Passa Vocês Vem O Caos Que Vai Se Tornando Né? Natureza Vai Sendo Toda Destruída Animais Vão Morrendo Todos Os Humanos Que Estão No Caminho Perecem E Morrem Junto E Aí É Um Trabalho Dos Hunters Ou Tentar Ajudar A População A Pular Fora E Sobreviver Ou Mesmo Tentar Afastar Sem Matar No Caso Eles Nem Mataram Né? Só Afugentaram Tem Várias Missões No Jogo Que A 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 Tá E Cara Foi Legal Saber Um Pouco Disso A Gente Viu Muito Da Pesquisa De Campo Também Né? Os Diários De Anotações De Caçador Que É Livrinho De Anotações Dela Era Importante Para Ela Muito Bacana Essa Parte Também E Assim O Conhecimento Hunter Vai Se Vai Passando Né? Geração Para Geração O Aprendizado De Um Vai Sendo Levado Para Os Outros Como Falei Né? Tem Potencial Animação Boa Né? Mas Infelizmente Tudo Muito Roxado Se A Capcom Colocar Dinheiro Na Mão De Pessoas Certas Que Querem Fazer Um Trabalho Sério Com A Franquia Né? Respeitando Como A Gente Viu Por Exemplo Devil Joe Eles Comentaram Lá A Bafurada Dele Tinha Essência De Dragão Igual No Jogo Quando Fizeram Ali Por Exemplo Uma Draconadora Utilizando As Partes Do Joe Você Viu Que A Draconadora Ainda Tinha Essência De Dragão Ali O Parachum Que É O Cogumelo Amarelo De Paralisia Para Fazer A Munição De Paralisante Sabe Todos Esses Detalhe Sendo Respeitados Armaduras Que A 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 Né Né Pesar De Curto Muito Ruchado Tem Potencial Para Futuro Para Futuros Filmes Ou Quem Sabe Até Uma Série Mais Estruturada Um Pouco Mais Longa Para Desenvolver Os Personagens Mostrar Um Pouco Mais Dos Monstros Desenvolver Ali A História Vilarejo Costume Dos Hunters Cara Esse Universo É Maravilhoso Né Se Você Colocar Na Mão De Pessoas Certas Dá Para Sair Coisa Boa 5 Acho Que O Maior Problema Foi Esse Mesmo Tudo Um Pouco Muito Muito Rápido Os Acontecimentos Né Rápido Demais Mas Eu Gostei Cara Eu Acho Que Tem Potencial Para Sei Lá Crianças Conhecerem Quem Sabe Um Dia Virem Jogar Né Adolescentes Também E Até Adultos Se Assistirem Né Eu Acho Que A Capcom Está Mantendo Nessa Duas Linhas Filme E Meio Que Um Filme Mais Live Action Para Tentar Atrair Público Mais Adulto E Animação Não É Todo Adulto Que Clica Num Vídeo De Animação Para Assistir Né Mas Eu Acho Que Muitos Gamers Galera Que Gosta De Anime Essas Coisas Que Ainda Não Jogou Monster Hunter Pode Assistir E Pode Se Para Franquia Como Todo Para Os Produtores Enfim Essa É A Minha Avaliação Os Pontos Que Mais Gostei Os Pontos Que Eu Não Gostei Conforme Eu Já Comentei Com Vocês Claro Gostaria De Ouvir O Comentário De Vocês Também Gostaram Do Que Viram Quais Pontos Que Mais Gostaram Que Vocês Acham Poderia Ter Sido Melhor Deixa Nos Comentários Não Esquece Pessoas Se Você Puder Compartilhar Com Outros Amigos Que Você Sabe Que Curte A Franquia Eu Agradeço Demais Muito Obrigado A Vocês Que Acompanham Meu Trabalho Aqui Valeu Demais Fechou Então Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu Fui